Você é um cara que é conhecido por fazer vários vídeos no mesmo dia, principalmente na época da produção de conteúdo. Você ainda faz isso? Você produz muito amor? Muito bem, assim, eu... Porque foi assim, cara, quando eu comecei a fazer muito vídeo, foi tipo assim... Eu trabalhava oito horas por dia e, sei lá, demorava meia hora. Era assim, eu trabalhava oito horas por dia, demorava meia hora para ir, meia hora para voltar, mas depois que eu voltava, eu ia para a faculdade, saia de 11 da noite e aí eu começava a gravar. Então, assim, quando eu terminei a faculdade, saí do meu trabalho, eu falei, irmão, eu tenho tempo aqui para fazer, eu tenho tempo infinito. Fazer sete vídeos comparado com essa rotina que eu tinha é mole. Mole! Comparado com a rotina que eu tinha, de maluquice. Fazer na minha casa aqui no ar-condicionado. E você produzia sozinho os vídeos também? Sozinho, eu editava também na época. Você era meu cachisco, tua gestão de tempo assim? Não, mas eu sou até hoje. Se eu não fosse assim, não tinha dado certo, sinceramente. Até hoje eu sou extremamente disciplinado pelo tempo. Eu tenho hora para acordar, hora para malhar, hora para comer, hora para dormir, hora para tudo. Porque o dia só tem 24 horas, né? Obrigado por vir no Critique, a gente quebrou a tua rotina. Eu falei até para o Borga esse outro dia que... Ah, querem te chamar para não sei o quê. Não daqui da casa, daqui da casa eu vou em todos se me chamarem. Mas eu falei, cara, meu tempo é foda, bicho. Também preciso descansar, preciso ficar com a minha mulher. Então, assim, eu fui... Mas chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu preciso de um prazo, tá? Não vai dar para fazer isso para sempre do jeito que eu estou fazendo. Era só para dar uma... Não, eu precisava fazer dar certo. No momento que eu fiz dar certo, eu mantive por muito tempo, anos, fazendo vídeo para caralho, não sei o que e tal. Só que aí chegou no tempo que o YouTube me forçou uma parada, tipo assim, que acabou que... Foi ruim, mas acabou sendo bom. Porque ele fez um jeito que mexeu no algoritmo tão maluco lá que simplesmente não adiantava mais eu fazer tanto vídeo. O resultado era nulo, tá ligado? Foi coisa de maluco. Foi coisa de maluco, né? Exato. E aí eu comecei a reduzir. Aí só para chegar à conclusão de como é que está hoje. Hoje é aquele negócio. Eu não gravo... Raramente gravo fim de semana, a não ser que aconteça alguma coisa... Não faço live fim de semana também. Guardo esse tempo para mim. Eu tento postar pelo menos dois vídeos por dia no Gameplay RJ. Às vezes sai mais. Às vezes sai menos. Mas eu tento postar dois vídeos por dia. Eu faço live todo dia. Ou se eu não estou aqui, eu estou fazendo live de videogame lá, à tarde. Quarta-feira, toda quarta-feira, de manhã, nove horas da manhã, eu gravo junto com o Caio daqui, o Messias. A gente grava os vídeos da... Porque eu tenho vários canais, né? Tem esse detalhe. Do meu canal David Jones, que é um canal... Ah, eu posto a meme, zoeiro e tal. Aí eu gravo toda quarta com ele, de manhã, os vídeos para a semana inteira. E um vídeo do canal de futebol também, que eu gravo junto com ele. Aí eu faço isso aí também. E agora o Flow, né? Então, mais ou menos está assim. Então, assim, eu não estou mais me forçando a gravar. Tipo, tem que gravar, tem que achar. Porque eu poderia. Tipo, se eu caçasse coisa para gravar, eu achava, sabe? Como eu já achei muito na época lá. Só que eu parei, eu faço só jogo porque eu estou muito afim de gravar. Porque, assim, eu posso não estar pilhadão para o jogo, mas, pô, fazer o início desse jogo vai ser legal. Então, eu gravo. E, às vezes, eu curto, né? A gente joga videogame há... Quantos anos? Eu comecei a jogar videogame há seis anos. Tô com 33. Foram 20... Caralho, tempo pra caralho. 27 anos jogando videogame. Então, assim, eu já joguei tudo. Então, o meu nível de exigência subiu demais, entende? Então, assim, para um jogo me cativar... Foi um grande crítico, na verdade. Pois é, porque eu já joguei tanta coisa que, para me cativar o jogo, porra, aí é... Aí, quando o jogo consegue me pegar, porra, foda. Adoro, né? Então, eu jogo. Aí, uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer recentemente são essas análises, reviews e tal. E eu fico feliz por ter resultado enorme, porque, assim, um vídeo de 50 minutos para a galera ver. E a galera ver e curte pra caralho. Eu fico muito satisfeito, porque isso não é um formato YouTube-friendly, tá ligado? É, então, assim, e dar resultado bom, a galera curte, eu gosto de fazer. Então, hoje em dia, legitimamente, eu só faço bagulho que eu gosto demais. E eu estou extremamente satisfeito com o que está rolando, sabe? E não penso jamais em voltar a essa rotina de maluco. Já foi sair, não quero. É a nossa atual. É a nossa atual, exatamente. Mas aí, mas tudo teve a ver com o retorno financeiro que eu tive durante todos esses anos. Eu falei, cara, eu nem sei se eu preciso de mais dinheiro, cara. Eu falei, onde é que eu vou botar mais dinheiro? Porque essa moeda é a mais valiosa do mundo hoje, né, cara? A questão da gestão do tempo. A gente fala de várias formas, isso aqui no podcast. Já falamos de procrastinação, já falamos de formas de ser mais produtivo com menos tempo. Ainda mais, puta, com rede social. Puta, você tendo que medir teu público. É foda. Imagina que deve ser complexo você chegar na disciplina para... Aquele ponto ótimo, né? Da disciplina versus produtividade, né? O quanto eu posso fazer para ser efetivo, né? Sim, claro. Eu, assim, eu... Vai fazer cinco anos. Eu operei, né? Fiz cirurgia bariátrica, né? E a cirurgia bariátrica foi uma dança de vida muito grande para mim, né? Mais disciplina, né? É, assim, eu sempre fui bem disciplinado. Isso nunca foi um problema para mim. Mas ser tão regrado quanto eu sou hoje, eu não era. Então, assim, eu tenho que, tipo, eu tenho que ter o tempo de sono, eu tenho que ter o meu tempo de exercício, eu tenho que ter o tempo de comer, eu tenho que ter o tempo de descansar, sabe? É tudo bem organizado, mas, assim, não é uma parada chata para mim, não. Tipo assim, ser saudável é meio chato, vai. Mas é importantíssimo. Mudar foi foda, mas depois que pegou, foi. É, hoje em dia eu nem sinto mais essa chatice de ter que fazer tudo regradinho e tal. Eu gosto porque funciona, por quê? Porque quando eu preciso do meu tempo para só me divertir, fazer as parágrafas, eu tenho, entende? Porque eu me organizo de uma maneira que isso me faz. Eu nunca tive problema de acordar cedo, eu sei que muita gente tem. E por um tempo, desde que eu larguei Ipiranga, eu acordava meio de uma hora mesmo, foda-se. Por um tempo, né? Depois de tantos anos acordando às seis horas da manhã, né? Só que depois eu vi que aquilo ali era só um luxo, tá ligado? Que não era necessário, eu funciono bem de manhã. E assim, é diferente você acordar duas da tarde, dormir três da manhã, é diferente você acordar às nove e dormir às onze. O ser humano é... Pelo menos eu, eu funciono melhor assim, entendeu? Não trocar o dia pela noite, para mim faz diferença. Eu fiz isso por um tempo, virava noite jogando e tal, eu nunca mais fiz isso. Faz muitos anos que eu não faço isso. E então, tudo dá certinho, tipo... E por exemplo, se eu acordar, eu acordo todo dia, eu costumo acordar às sete. Hoje eu tinha mais coisa que fazer acordar às seis. Mas se eu acordar às dez, cara, vai dar onze da noite e eu vou ter sono do mesmo jeito. Entende? Sim. Tá tudo bem organizado, sabe? Tudo bem direitinho e eu sou muito feliz desse jeito, sabe? E a gente que trabalha com internet, né, é uma maluquice. É uma maluquice completa. Trabalhar e viver dessas plataformas é uma maluquice completa, né? E eu hesitei, né, por vários momentos. Falei, cara, vou para esse negócio, mas assim, eu vi que o meu retorno estava sendo tão maior lá. Tipo, o tempo que eu investia trabalhando em uma empresa normal e na internet e para o retorno que eu tinha era um negócio absurdo de diferença. Então, eu falei, cara, é hora de tentar, eu tentei e tal. Mas assim, o momento que eu parei de olhar número, isso é um privilégio que eu tenho pelo tamanho da minha carreira. Não é todo mundo que pode fazer isso, porque olhar os números é importante. Você precisa ter certa... Mas eu não olho mais. Direcional. Eu não olho mais. Eu não vejo os meus editores, assim, eu tenho uma confiança gigante neles. A galera, assim, paga muito bem eles porque eu quero ir comigo para sempre, tá ligado? Eles que postam, o cara que faz a thumbnail, ele me manda para olhar e tal, mas eles que fazem. Toda essa parte operacional do YouTube, quem faz são eles. E eu nem olho mais. Eu deixo lá, aí, assim, de um tempo... Tempos em tempos, eu dou uma olhada só para dar uma olhada. Mas não ficar acompanhando, ficar vidrado com isso, eu já fui. Só que aí, depois que... Quando o YouTube fazia sentido, em questão de número, tinha mais lógica. Depois que começou a ficar maluquice, eu fiquei maluco. Tempo fica pirado. Total. Aí eu falei, cara, chega essa merda. E eu tenho que confiar que o que eu construí é resiliente, tá ligado? E eu consegui, sabe? Eu consegui. E... E é isso, é muito importante. Eu nem penso mais nisso. Não é algo que passa na minha cabeça, a coisa de ficar vidrado no número. Já foi, não é mais. E eu, sinceramente, não que não ligue. Óbvio, porra, eu postei o vídeo do... Teve o GTA Remaster aí, eu postei, eu vi que caiu seis horas, o vídeo que eu fiz quase 300 mil. Fiquei feliz, claro que eu fiquei feliz, tá ligado? Mas não é algo mais que... Que minha meta, objetivo, não. Tipo, eu postei aquele vídeo do GTA lá. Claro que eu queria utilizar a Sony, mas eu postei, eu queria postar essa porra, esse vídeo, entendeu? Porque saiu do nada, assim, tipo, eu tava quase vindo pra cá. E aí saiu essa porra. Eu falei, não, vambora, vou gravar essa porra agora. Eu acho legal, essas coisas, eu ainda acho legal fazer isso. Então, eu tô mais ou menos nessa. E aí saiu, eu tô mais ou menos nessa.